Mas por que que temos que manter em segredo? Por que? Não, tem que ser assim, não entendo, descoce aí, bom Então não importa se eles não tem que me ler Depois, 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 preocupa, porque eu não entendo mais Preocupa outro, não entendo mais, porque eu não entendo mais Sá que o casuda Até agora não entendo Por que que essa muda só quer manter em segredo Nos quatro cantos todo poço Em público limitas qualquer toque no teu corpo Inventa e desculpa Pra não chegar perto de ti Gostei de talão Não das confiança, não, não Mãe Essa tua filha é tipo também ti Eu acho que ela só quer me iludir Por isso que ela não quer me assumir Porque está me trair Tá me escondendo o povo Quer e me deixar louco Você é você Você é você Você é você Você é você De forma crazy Não sei se faço como Você é tipo também usa Mãe 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 Você é você 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 Eu acho que ela não quer me Você é você Eu acho que ela não quer me Eu acho que ela não quer me Eu acho que ela não quer me